Olá, amigos queridos, companheiros de estudo dessa playlist do Livro da Esperança. É uma grande alegria mais um dia poder nos reunir em torno dessas mensagens que nos esclarecem, que nos consolam, com essas vibrações em que unimos os nossos pensamentos, as nossas forças, para agradecer a Deus pela benção da vida, pela proteção, pelo cuidado, pelo amor e também pedimos sempre que continue nos conduzindo para os caminhos do bem, que continue nos protegendo a nós, a nossa casa, os nossos amigos, familiares, aqueles corações que naquele momento sempre recordamos para enviar que eles possam participar também dessa vibração, desse guarda-chuva que ficamos subenvolvidos e protegidos. Dessa maneira, dando prosseguimento, hoje iremos fazer a leitura da mensagem do livro de número 88, em que Emmanuel deu o nome, o título, em louvor da prece, que inicia com o Evangelho de Mateus, quando Jesus nos diz, quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechado a porta, orai ao Pai no íntimo, e o Pai que vê no íntimo vos recompensará. E depois, Emmanuel nos traz aqui, orai enfim com humildade como o publicano e não como orgulhoso, com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparar aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ele nos faz referência ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, Pedir e Obterês. É o penúltimo capítulo do Evangelho. Nesse capítulo todo, Jesus nos ensina como pedimos, como fazemos as nossas preces e a quem pedimos, e como essa prece age, qual é a, que podemos dizer assim, qual a mecânica, como é que isso funciona. Então, Kardec subdividiu em várias partes, como as qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, as preces compreensíveis, da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores. E também as instruções dos espíritos, a maneira de orar e a aventura da prece. E a primeira é qualidades da prece. Hoje, nós vamos iniciar aqui com a mensagem trazida por Emmanuel. E depois nós iremos fazer algumas considerações a respeito desse capítulo. E Emmanuel assim nos diz. Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustentação da molesta, e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, e a carência te bate a porta. Mas, se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, grangearás paciência e serenidade, entendendo por fim, Que a desencarnação foi um socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis. Que o desastre se constituiu em medida de emergência, para evitar calamidades maiores. Que a mutilação física é a defesa da própria alma contra as quedas morais, de sorrigimento difícil. E que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Então, é para que isso aconteceu, né? Para que? Qual a lição que isso nos traz? Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas, a eterna justiça não basta o pranto de compulsão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no Livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão deslitosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece com o serviço das boas ações, que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que irigimos à condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afaste da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro em toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, a oração, por mais que ela venha nos consolar, nos balsamificar as nossas dores, que elas venham nos fortalecer, após esses pedidos, esse entendimento, precisamos das boas obras que nos atestem realmente o desejo de melhoria. Então, ele sempre fala aqui, em louvor da prece, prossegue orando. Às vezes a gente fala assim, puxa, quanto mais eu rezo, mais sombração aparece. Isso é natural. Acendemos luz, por mais fraquinha que seja, e vamos atrair, no início, aqueles bichinhos que gostam, que vão ali ao encontro da luz e vão morrer, pelo calor que eles não estão preparados para ela, nem para a sua intensidade. Mas logo depois aquilo cessa. E às vezes a gente pensa assim, e se não orasse então, como é que estaria a situação? Sem a prece, como é que iríamos dar conta das nossas vidas? Quais problemáticas que cada um de nós possui? Particularmente, coletivamente, com a família, local de trabalho, como é que iríamos nos preparar? Quando nós falamos, vamos sair de casa, mas antes vamos nos preparar. O que é nos preparar? Vamos fazer a nossa prece. E algumas pessoas pensam que é se alindar, né? Não é alindar por fora, é alindar por dentro. É se colocar em condição. É estar preparado, estar sintonizado com o bem, com os guias espirituais. A prece tem essa capacidade de nos sintonizar, de nos fazer esse sentimento de pertencente, de estar dentro dessa vibração. Mas, para isso, né, ele nos diz aqui sobre as qualidades da prece, e ele fala que as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus, quando ele diz não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendido, mas pela sua sinceridade. E antes de orar, se tentes qualquer coisa contra alguém, perdoai, porque a prece não poderá ser agradável a Deus, se não partir de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. orar, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Então, ele fala para examinarmos, não as nossas qualidades, e se nos compararmos aos outros, vamos procurar o que ainda há em malde em nós para nos reeducarmos, nos modificarmos. Então, vejamos aqui. No Evangelho de Mateus, Jesus condena a posição ostensiva, daquele que se coloca ali em evidência para orar, chamando a atenção sobre si, buscando ser admirado, inovado pelos outros. É aquele que na hora que reza, ele faz toda aquela posição, aquela postura, para chamar mesmo a atenção. Então, desde aquele tempo, os kailitas oravam em pé. E até hoje, há os que oram em horas prefixadas, onde quer que seja, até no meio do tumulto, de acordo com os seus entendimentos, com a sua religião. E Jesus nos orienta a respeito da modéstia e da humildade. Então, a gente vai lembrar aqui das escrituras, o que está escrito, Deus não habita o tumulto. O ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. Isso é um provérbio. E orar não é declamar. Então, a pessoa não precisa ler, orar em voz alta, no sentido de, para que todos escutem, para que eles se coloquem em evidência. Quando Jesus nos diz, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai o vosso pai em segredo, ele diz respeito, né, aquele momento de intimidade que o filho tem com o pai. Nós não temos? E se não temos, temos que desenvolver essa intimidade com o nosso pai. Aba, papai, é amor. Então, em diversas passagens, Jesus nos esclarece o tempo todo e nos mostrando como é que ele fazia. Ele se retirava sozinho a um lugar para orar. Então, não se colocava ali em evidência. Então, é uma questão de simplicidade aqui e de intimidade. Então, podemos ver essa característica, essa qualidade. quando ele fala fechada a porta, que porta é essa? A porta dos nossos barulhos, né, quando a gente silencia essas vozes exteriores, o burburinho dos pensamentos e a gente começa observando, aprendendo a se concentrar, a fortalecer a nossa vontade, a direcionar aquilo que a gente está fazendo com atenção. É nos permitir um momento a sós, sem o passado e sem o futuro na nossa cabeça. A sós. Nós conversando com o nosso pai. É quando a gente, né, procura aprender a respirar, a meditar e a liberar tudo aquilo que não interessa naquele momento. São verdadeiros lixos mentais. O que que realmente precisa nesse momento? Então, a gente vai buscando na prece sintonizar com as faixas mais altas. Fazemos a leitura sempre de um trecho. Vocês veem que a gente muitas vezes começa aqui com uma voz, sem entrar no assunto, buscando aquietar, né, buscando fazer com que todos entrem naquela mesma sintonia do estudo. Porque cada um de nós chega de um lugar ou de um pensamento. Então, eu preciso um momento daquela sala, né, uma sala de recepção, tipo assim, agora vamos nos acalmar. Às vezes, são as palavrinhas para que bote todo mundo naqueles momentos iniciais para nós acalmarmos. e ali nos compenetrarmos do que que estamos fazendo ali. Para onde iremos levar o nosso pensamento? Então, naquele momento é um momento que foi separado, foi, é um momento especial, é aquela sintonia para conversarmos com Deus. A gente vai lembrar, o reino de Deus está dentro de nós, de vós, de nós. e quem que não deseja descobrir em si mesmo ser igual a um doente, né, que nega os processos de cura. Então, nós queremos sentir essa presença de Deus e nós precisamos desenvolver cada vez mais essa sintonia, essa vibração. Jesus nos fala também que não é preciso repetir muitas palavras. Então, não será por aquela repetição maquinal que seremos atendidos, e sim pela sinceridade. Então, tem pessoas que repetem determinadas orações 10, 50, 100 vezes, a mesma forma. E aquilo se torna um hábito, na realidade, uma rotina e mecânica, da qual não participa o sentimento, participa no início daquelas palavras. Mas, lá pela décima vez, aquilo já virou um disco de repetição. Então, segundo Paulo de Tarso, a qualidade essencial da prece é ser compreensível para que possa falar ao nosso coração. Ele nos diz assim, se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele quem fala, para quem fala, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Está na carta 1 Coríntios, no capítulo 14. Então, eu preciso compreender o que diz aquela palavra. Por isso, as preces em latim, ou as preces, antigamente, as preces não eram, a parte do evangelho não era traduzida, ela era só em latim, só que a gente tinha direito à interpretação era aquele grupo que detinha o poder da liturgia. O restante só repetia mecanicamente algumas pronúncias sem compreender o que ele estava falando. Ou seja, a mente fica sem fruto, eu não aprendo com aquilo ali. Então, a gente vai lembrar do evangelho nos diz aqui, nesse capítulo que nós vamos estudar, mais nos diz, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, a forma, a quantidade, isso não é nada. O que importa é esse pensamento. E um bem, um pensamento vale mais do que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Então, a principal qualidade da prece é ser clara, simples, precisa, sem frases inúteis, adjetivações, com adjetivos para Jesus, para Deus, para Maria, supérfluos, que são apenas enfeites sem valor. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, deve, enfim, fazer refletir. Então, a gente começa, a cada palavra, você está refletindo ali um pensamento, um objetivo, que nós temos a atingir. André Luiz, no livro Missionário da Luz, nos diz assim, que a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil, repetição no aparelho da mente. Não é. Aquele movimento mecânico. É vibração, é energia, é poder. Precisamos sentir a energia da prece. Então, que saibamos, com humildade, conversar com Deus, dizendo das nossas necessidades, dos nossos anseios, dos nossos pedidos de socorro. E nós precisamos saber formular as ideias da nossa prece. Porque, às vezes, a gente é confuso, nem nós mesmos sabemos o que estamos querendo naqueles pedidos. fazermos tudo assim, muito conflitante. O que Jesus nos ensinou? Pai. Primeira palavra é Pai. Então, a gente pode falar Pai, né? A gente busca Deus pedindo assim, ajuda-me a orar. Então, eu tenho que sentir o que eu estou querendo. E a partir dali, eu começo a formular uma ideia para que possa até ser entendida, né? sem aquela confusão mental. E, às vezes, a espiritualidade fica observando, deve pensar assim, como é que eu vou ajudar se eles mesmos não sabem nem o que querem? Então, a gente tem que aprender a pedir ajuda até para orar. Ajuda-me a formular esses pensamentos. O que é que realmente eu estou querendo? Qual a finalidade daquela situação? eu me lembro aqui de uma historinha em que um grupo de crianças, né? Estavam no colégio contando para a professora, naquela rodinha, dizendo cada um o que eles tinham medo. Então, um tinha medo do bicho papão, o outro tinha medo lá do boi da cara preta, e tinha lá o garotinho que tinha medo do malamém. E aí, a professora falou, poxa, o bicho papão já ouvi falar, a boi da cara preta também, agora malamém, nunca ouvi falar. Ela falou, quem é o malamém? Aí, ele falou, é que quando de noite a minha mãe reza, ela fala que Deus nos livre do malamém. Então, era aquela oração, mecânica, que Deus nos livre do mal, e ela falou, do mal, amém. Do malamém. Deus nos livre do malamém. Então, ficou o malamém para quem ouvia. E nós vamos reparar como isso realmente se torna sem o objetivo principal, sem a finalidade. O que isso está nos construindo? Como é que esses pensamentos nos elevam? Também, no Evangelho de Marcos, Jesus nos diz, quando estiver orando, perdoai, perdoai as nossas dívidas, assim como já perdoamos os nossos devedores. A ação já está realizada, como assim falamos. Como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, já perdoamos. Então, nós temos que saber aquilo que nós estamos falando. E aí, Jesus exemplifica na parábola do servo sem compaixão, ele vai nos contar e vai reforçar a lição para que compreendemos aquilo que estamos fazendo ao outro também ocorrerá com a gente. O mesmo julgamento, a mesma crítica, a mesma dificuldade. Então, quando fazemos as pazes com os outros, assim podemos conseguir fazer as pazes com Deus e com a nossa própria consciência. Jesus também nos ensinou a vigiar e orar. Ele não é orar e vigiar, é vigiar primeiro. Vigiar também não é outro, é vigiar assim. O que eu estou sentindo? Se eu estou sentindo o meu coração manchado de ressentimento e de mágoa, eu já faço essa autoavaliação, eu tenho por hábito buscar me conhecer nos meus sentimentos, eu faço essa observação e penso assim, eu preciso no momento da prece ter essa paz interior para conversar com Deus. Não é assim? É indispensável. Como é que eu vou chegar nas faixas mais altas de pensamento com esse peso vibratório? Então, o pensamento de tristeza, de crítica, de ressentimento, ele abaixa a nossa vibração. E aí, as nossas preces não saem do que a gente fala daquela periferia ali da onde a gente está vivendo o nosso mundo espiritual. Qual é o movimento? É esse mais próximo. Como é que alguma coisa vai se elevar se ela traz esse peso, essa densidade? Então, ela não vai se elevar. Por isso, a necessidade de fazer determinadas compreensões para entender até aqui a impossibilidade científica de um coração pesado à sua prece chegar aos espíritos superiores por uma falta de sintonia. Eles vibram a partir de tal dimensão. E eu estou pesado aqui. Como é que a minha prece chega até eles? Como é que eu faço esse processo? Então, eu tenho que aprender a me levar a soltar tudo aquilo que está ruim dos ressentimentos para poder subir meu pensamento. Então, nós vamos aprendendo que a prece, né, ela é uma lição que Jesus nos deixa o tempo todo de humildade e de modéstia. Todas as vezes que solicitarmos as bênçãos de Deus a fim de compreendermos a sua vontade justa e sábia ao nosso respeito. Receberemos pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E nestas condividências o Pai nos atenuará o cansaço do mundo restaurando-nos as energias. Então, é quando a gente pensa assim, a gente começa o processo de reeducação moral pelos estudos da lei de Deus e busca a serenidade para aceitar determinadas situações que não podem ser modificadas e coragem para modificar outros que já podemos. Muitas vezes o que nos falta é coragem. É coragem de nos colocarmos em mudanças. Então, começamos a prestar mais atenção na prece dominical que Jesus nos recomendou sabendo que ela é um modelo mais perfeito de sublimidade, simplicidade, humildade e ela de início nos faz reconhecer a paternidade divina e a obediência e a resignação à vontade desse Pai. Pai Nosso, depois a gente fala seja feita a vossa vontade. Jesus, então, já nos deu ali no plural Pai Nosso para todos nós tanto no sentido do amor quanto no sentido da responsabilidade que assumimos diante desse Pai de cada vez mais nos elevarmos para Ele entendendo que nos elevaremos na medida em que nos aliviarmos desse peso que trazemos. É um balão. Precisamos liberar o peso para que Ele possa as nossas vibrações subirem e serem sustentadas pelos guias e mentores espirituais. Que Deus assim nos abençoe que possamos sempre pedir ajuda a Deus para nos ensinar a orar. Pai, nos ensine a orar. Jesus, fortaleça a minha vontade. Jesus, que eu consiga organizar o meu pensamento e realmente fazer pedido dentro da lei de Deus para que as minhas orações possam um dia serem realmente atendidas na sua totalidade porque meus pedidos estarão de acordo com a lei de Deus. Muita paz, muita serenidade, muita confiança, muita fé, força e coragem. Graças a Deus. Muita paz, a Deus. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Legenda Adriana Zanotto